Todo mundo viu o lance do Hulk, né, o lance que não é válido nem no UFC, mas no futebol brasileiro, no VAR, aqui, vale, é só cartão amarelo e tá tudo certo, né, ele deu um chute por trás no jogador do... de quem mesmo? Era, 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 era Atlético de Curitiba, deixa eu lembrar quem é. É, aí ele deu o chute no rapaz lá, eu não sei como não pegou lá no, né, nas partes íntimas, lá no William Farias foi o chute, o pessoal tá falando aqui. E aí, todo mundo falou disso e tal, e no Twitter, né, teve um comentário, né, o torcedor falou assim, ó, se fosse o Gabigol, era documentário no Fantástico, multa e suspensão, né, E aí o Gabigol respondeu, né, o Gabigol respondeu, cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto pra delegacia por agressão. Aí ele deu umas risadas e falou, ah, matérias em todos os portais esportivos e um programa só pra falar sobre isso e ganhariam em bota. Então essa foi a resposta do Gabigol. E aí o Hulk se sentiu, né, ofendido. E aí o Hulk, no Instagram, colou lá o negócio do Gabigol, né, a resposta do Gabigol e falou. Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente é. Falta clara e, na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance pra amarelo. Meu foco é aparecer para a mídia, dando o melhor, o meu melhor dentro de campo e ajudando a minha equipe. E não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial pra aparecer. Aí isso aconteceu, o torcedor respondeu de novo e falou, o Hulk se sentiu à toa. O Gabigol falou sobre a mídia e a arbitragem, e não sobre o Hulk. E aí o Gabigol respondeu, interpretação de texto, não tá tendo. Então, assim, a tarde foi movimentada aí pros caras, né. E aí queria saber de vocês, o que vocês acham dessa briga virtual aí. Coisas dos novos tempos, né, Alano? No nosso tempo não tinha isso, né. Eu gosto, viado. Eu quero é mais que aconteça todo dia. Eu gosto. Mais o politicamente correto. E lá lá lá, e blá blá blá, e blá blá blá, acha que não é legal. Eu quero mais que o pau cante, irmão. Que o pau coma mesmo, os dois caem na porrada, começam a se xingar. E quando chegar a porra do jogo contra o Atlético, o Gabigol aumenta quatro gols pra ir lá no Hulk lá, né. E dá-lhe a gastada nele. E é assim que funciona, irmão. Eu fui criado assim, Marco. Eu fui criado assim, vou morrer dessa forma. Quem perde se foge, tem que ser gastado mesmo e atura, irmão. Atura se não morde as costas. Eu quero mais é que eles brigam cada vez mais, Marcão. Agora, eu queria saber, Rafa, que renome mundial é esse que o Hulk tem pro Gabigol pegar uma onda, sabe? Tudo bem, ele conseguiu jogar na Europa, né, coisa que o Gabigol não conseguiu. Acho que ele foi chuteira de ouro um ano, né, jogando pelo Porto. Acho que ele foi chuteira de ouro na Europa aí por um ano e tal. Mas assim, pra falar em renome mundial, o Hulk deve ser mais conhecido pelo 7x1 que a gente tomou que qualquer outra coisa, cara. Sinceramente. Aí eu acho que ele exagerou um pouquinho também pra dar a resposta. É, a resposta do Hulk eu achei que foi um pouco acima do Tom, ainda que eu entenda que ele tenha, querendo ou não, ele se viu como um modelo do que o Gabigol considera errado no futebol, mas não por culpa dele. Não era ele que tava quitando o jogo. Acho que o Hulk foi, sim, bem generoso na autoavaliação dele, né? Ele se colocou no nível dos grandes jogadores de nível mundial e o Hulk não teve todo esse futebol, né? Mas consegue hoje jogar muito bem no Brasil. Mas, cara, eu gostei muito desse tweet do Gabigol, cara. Assim, eu acho que ele, o Gabigol tem direito de se sentir injustiçado. Eu acho que primeiro ele tem que saber fazer uma autoavaliação de quantas vezes talvez ele não tenha facilitado a arbitragem ou talvez ele tenha tomado cartões evitáveis. Isso é uma parte que eu acho que ele tem que fazer. Mas, além disso, o que o Gabigol tá tentando mostrar ali é uma injustiça, cara. É um lance que a gente sabe que, se fosse ele, seria decidido de maneira diferente. O que o Gabigol tá reivindicando ali não é o direito de chutar os outros jogadores, não. Chutar nem sei onde pegou aquele chute. Acho que ele acabou chutando ali, sei lá, o Hulk chutou o ânus do jogador adversário ali. Mas o que o Gabigol quer é que as decisões sejam tomadas de acordo com os fatos que estão acontecendo ali. E não com o histórico do jogador ou o fato do jogador ser mais midiático ou não. E isso aí a gente tem que cobrar, cara. A gente tem que cobrar porque... E o Gabigol foi irônico também porque é um lance ridículo. É um lance ridículo. É um lance muito claro de expulsão. É uma agressão. E uma agressão tem que ser seguida imediatamente do vermelho. Então, acho que o Gabigol tá bem correto. E eu acho que não só em relação ao que a arbitragem decide. Ele criticou também a justiça desportiva de maneira sutil. Mas quando ele fala suspensão de não sei quantos jogos e tal, ele tá criticando todos aqueles que aplicam as regras do jogo e não aplicam de maneira igualitária pra todo mundo. A gente passou o ano inteiro falando sobre isonomia. Isonomia tem que acontecer aí também, quando você aplica as regras do jogo. Só que também teve uma conversa que a gente teve aqui um pouquinho mais cedo, que é o seguinte, a repercussão. E em relação a isso não tem jeito, cara. E o Gabigol tem que saber disso. Toda essa repercussão, reportagem no Fantástico, reportagem no Globo Esporte, imprensa falando o tempo todo, é um preço pequenininho que o Gabigol paga por ser jogador do Flamengo. Você tem um milhão de vantagens em ser jogador do Flamengo. Você joga pra uma torcida apaixonada, você joga sempre... É, a gente tá falando aqui, ó. Lá no Piauí, casa cheia. Aí vai jogar em qualquer estádio do Brasil, casa cheia. Só que, querendo ou não, tudo que você faz dá uma repercussão absurda. E quem é Flamengo, quem joga no Flamengo, tem que estar disposto a pagar esse preço. Esse preço é muito pequeno em relação ao quanto é bom torcer pelo Flamengo, ou jogar no Flamengo, ou acompanhar o Flamengo, ou ser setorista do Flamengo, que um monte de gente vai te dar curtida. Faz parte, cara. O Flamengo é repercussão. Mas eu gostei disso aí, cara. O Gabigol tá certo e eu acho que lança um olhar mais atento sobre a arbitragem. Tá faltando atenção na arbitragem. Esse lance do VAR, o VAR tinha... Eu entendo que o CNM tá tentando aplicar um VAR menos interventivo. E eu acho isso ótimo. Mas quando houver algum tipo de dúvida ou interpretação, aquele lance ali foi a agressão. A agressão, se o juiz não deu vermelho, você chama e manda ele olhar de novo. E foi o que faltou naquele dia. Então, eu gostei tanto pelo desabafo, quanto pela atenção que isso vai jogar na arbitragem. Eles vão ter que apetar um pouquinho melhor do que fizeram no passado. Pra quem já foi expulso, sentado no chão, reclamando de uma não marcação de falta, né? Ver um lance desse e ficar calado também é pedir demais do Gabigol, que é um cara que já não fica calado por natureza. É um cara que reclama... Então, Marcão, mas eu gostei. Hoje teve uma faxina na CBF, né? Mandaram uma pinca lá embora. Não sei se você viu a matéria. Na verdade, a CBF afastou aqui. O Canal 100 mandou pra gente. A CBF afastou a equipe do VAR desse jogo, né? Do Atlético com o Curitiba. Então... Não, não. Mas eles mandaram nove cabeças embora. Nove. Os caras que cuidaram do VAR, que implementaram o VAR, saíram. O cara tá oxigenando, tá trocando toda a turma. A galera que vai comandar, se você pesquisar aí, tem uma reportagem. Se eu não me engano, é do Globo.com, falando dessa troca, Marcão. Eles estão limpando ali a CBF. O cara tá moldando completamente os cabeças, né? Quem vai dar as cartas agora ali. Eu não sei quem vai chegar, tá? Eles mantiveram alguns apenas, mas rodou uma leva grande ali, que tava há anos já dentro da CBF, cuidando dessa parte de arbitragem. Não só o Gaciba, né? Que já tinha caído há mais tempo. Só que os caras levaram agora. É, tem uma leva, tem uma matéria aí. Por favor, galera, no chat aí, me ajuda aí pra passar pro Marcão. Hoje eu tô só pelo celular, galera. Já achei aqui, já. Então, se tu olhar essa matéria aí, você vai ver que é assim, Marcão. Os caras fizeram uma... Então, pode. Tão fazendo uma reformulação no quadro aí, né? E vamos ver se vai ter melhora. CBF demite responsável pelo VAR e mais nove funcionários da arbitragem. A matéria é do UOL, tá? Igor Siqueira e Rodrigo Matos. O processo de reestruturação da arbitragem da CBF teve mais um passo hoje, dia 25, com a confirmação da demissão de dez funcionários, entre eles o responsável pelo VAR, Sérgio Corrêa. A troca de pessoal é mais uma medida que aconteceu no setor desde a contratação de Wilson Senemi para ser o presidente da comissão de arbitragem. Senemi foi o nome escolhido por Eduardo Rodrigues para conduzir as mudanças no APIP, após o período em que Leonardo da Ciba comandou a comissão. Em entrevista ao UOL, ele disse que avaliaria os funcionários do departamento e havia possibilidade de mudanças de nomes. Além de Sérgio Corrêa, os cortes na arbitragem envolveram o Manuel Serapião, que chegou a representar a CBF em reuniões na International Board sobre a implementação do VAR, e o Coronel Marinho. Marinho já presidiu a própria comissão de arbitragem da CBF na gestão de Marco Paulo Deonero e estava em um cargo secundário como chefe de desenvolvimento da arbitragem. A lista de demissões ainda tem Cláudio Cerdeira. Cerdeira é um sobrenome de um árbitro antigo, lembra? Não, mas todos eles são. Se você pegar aí, todos eles são. Cláudio Cerdeira, José Mocelin, Nilson Monção, Almir Árvores de Mello, nem a psicóloga Marta Magalhães e Érica Krauss, secretária da Escola de Arbitragem de Futebol, escaparam. O ex-árbitro José Roberto Wright ainda tinha vínculo com a CBF, mas pela idade e questões da pandemia tinha atuação muito restrita no desenvolvimento de projetos. Por outro lado, Alício Pena Júnior, que presidiu interinamente a comissão de arbitragem até a chegada de Seneme, segue empregado. A arbitragem é um setor no qual Edinaldo Rodrigues entende que é possível reduzir gastos, e isso passa pela escala dos árbitros. Há situações de jogos que não são bem colocados. Um exemplo é um árbitro no Mato Grosso do Sul, e que seja escalado para aptar no interior da Bahia, em uma distância de 3 mil quilômetros de ida e volta. Se colocar o custo da passagem aérea de traslado desse, e um traslado desse é alto. Pode ter um árbitro da própria região trabalhando e manter a neutralidade, disse o Edinaldo. A mudança no pessoal, ao mesmo tempo, impacta na filosofia de trabalho da arbitragem dentro de campo e no próprio VAR. Seneme defende uma linha menos intervencionista do vídeo e um jogo mais fundo em campo, sem tanta conversa. Eu acho legal que tenha menos intervenções, mas se o VAR precisa atuar quando existe o erro, precisa. Para mim é raro, né? Para mim teve o erro. O pênalti do Flamengo contra o Atlético Paranaense, você pode ver, ele nem bota a mão no ouvido. Ele marca o pênalti, fica ali, os jogadores discutem, o Isla está revoltado ali e tal, ele nem bota a mão no ouvido. Então, mas o cara chamaria, Marcal, vamos lá. A minha opinião, qual é a sua pênalti? Eu acho que você ia chamar nessa do Isla, porque foi muito feliz. Calma, 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 vamos lá. A minha opinião com relação a isso é o seguinte, o cara marcou o pênalti, está marcado. Para aquele VAR rever o lance, é se alguém da comissão do VAR tivesse identificado que não, não houve toque, não tem pênalti. Aí, ó, vem cá ver que o cara se joga, não houve toque algum. Aí ele chamaria para rever. Como teve o toque e ficou interpretativo, deixou com que aquilo ali acabasse sendo a decisão de campo. Diferente no caso do Hulk, que descaradamente aquilo ali é uma agressão. Ele fica puto por algum motivo, dá um bico no esbago do maluco. Você não quer falar, mas acertou o ovo do boneco lá. Acertou. Então, assim, irmão, é cartão vermelho direto, não tem nem conversa, não tem negócio de amarelo, não. Igual aquele hábito de merda lá da Globo, aquele Paulo César, falar que a intensidade não foi... Tem que o quê? Aleijar o boneco? Você tem que pegar e... Assim, acabar com a vida do maluco. O maluco nunca vai poder procriar. Ah, o soco. O soco que aquele César deu na porra do Léo Pereba, não que não merecesse não, tá? Porque eu poderia até pagar ali um pixie para o César. Mas, assim, meu irmão, o soco que ele dá é a agressão. Ah, mas não pegou em cheio. Não acertou, irmão. Ele quis dar o soco. Aquilo é a agressão direto a cartão vermelho. E aí os caras chamam, vão falar, não, o soco foi de leve. Pegou de raspão. Porra, tá de sacanagem, parceiro. Tá de sacanagem, entendeu? Então, assim, tem muita coisa errada. Espero, Marco, que com essa oxigenação, com essa reformulação dentro da CBF, a gente consiga ter um nível de arbitragem melhor, porque isso acaba também prejudicando muito o futebol brasileiro. E aí os caras levaram no identify, porra, dê divided. Obrigado.